É Bênis, é Bênis, é Bênis, é Bênis L.S.M.O.S. Cotinho, L.U. Paisão, raridade de Skyline, azul deu outra fuga Pega na P2, acerta a Bênis, em guiça, viatura Tirando a cara da pia, sagas, você não segura Fica na BF, puxa até que se tenta difundir Só te encrenar pau, você não vai saber da onde veio Se encostar na pênis, mano, você casa um c***** Winkle no resgate, cheque mate, o braço direito Argentino leva sua favela só no sul Meu mano, Vitinho, coletado, dois cartuchos, a bruta Sobe pra cabeça, doido, bang, guiça, filhô da puta Brian na resenha, megas, ódio, cê comeu poeira Pra justiça e liberdade, fabricina na cadeia Cê já sabe quem é o trem, de azul e a mais de cem Polícia não é ninguém, bonde da Bênis Cê já sabe quem é o trem, de azul e a mais de cem Polícia não é ninguém, bonde da Bênis Faz uma raridade de Skyline azul, deu outra fuga Beca na pedoxa, acerta a Bênis, engueça a viatura Tirando a cara da pia, sagas, vocês não seguram Tica na BF, puxa até que se tenta te fura Sabe, sabe, time em outro patamar Jogo tá puto, te atravessa, cai bola, mano, já pode bolar Fuma, amor, verde, subfra a cabeça Jotinha te pega e vai te quebrar Errou a curva, é fogar na certa Quem tentou, ficou, não vai nos alcançar Tropa da Bênis, ué Bézinho no B1 Tá lá, estita de AK Bate foguetão no mil Quero ver quem vai parar Português cheio de ouro Até o dente tá dourado Desde em vista a viatura Cês são quem, mano? Tropa da Bênis te quebra Tropa da Bênis te amassa Fazendo muito dinheiro Essa minha vida é muito cara Tropa da Bênis te quebra Tropa da Bênis te amassa Fazendo muito dinheiro Essa minha vida é muito cara Bonnie que quebra teu osso Lu de Lu e Vita Sheet Carra azul de listra branca E o Scana dando tilt Bênis, LS, boss Bate de frente, te fura Tem quem tenta contra nós Cês são quem, mano? Tchau 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 Tchau